E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos vendo um homem querendo comprar uma lápide juntamente com o seu cão. Seu nome é Ambrose e ele está em busca de comprar a melhor lápide para um túmulo. O vendedor se mostra insensível em dar um desconto para ele, que mesmo sendo um veterano de guerra, não ganha nenhum desconto. Após isso, Ambrose sai do local e vai embora com seu filho Will. Dentro do carro, descobrimos que Ambrose é cego e viúvo. O veterano brinca dizendo que morrer é caro, então ainda não escolheu nenhuma nova lápide para sua falecida esposa, pois são muito caras. Ambrose mesmo sendo cego, consegue ouvir bem e pede para Will largar o celular e dirigir com cuidado. Eles vão até um condomínio para ver algumas casas e antes de entrarem, o cachorro de Ambrose fica desconfiado com o lugar, não o achando seguro. Momentos depois, eles vão para a nova casa e ao entrarem, Ambrose percebe marcas na parede como se três garras afiadas tivessem feito aquilo. Logo, ele encontra algo nelas, parecido com uma garra de animal. Momentos depois, ele sai para conhecer os novos vizinhos e fala com uma senhora bem-humorada chamada Dolores. Ele aproveita a ocasião e pergunta a ela o que era aquilo que ele havia achado na casa, e ela apenas diz que parecia uma garra. Will se aproxima deles e fala para o pai para ele não andar sem o cão-guia. Em seguida, retornam para a casa, e um tempo depois, os móveis da mudança chegam. Mais tarde, algumas mulheres entram na casa para dar boas-vindas ao novo morador da área, a senhora Emma e suas companheiras Gloria e Clarissa. Elas trazem bolinhos para ele, contudo, Ambrose fala que não pode comer doces. Elas ficam assustadas quando ele mostra sua arma para a defesa pessoal, mas descobrem que ele é um veterano do exército e que ficou cego após a guerra. Ambrose em seguida dispensa as mulheres. Momentos depois, ele alimenta seu belo cão-guia, pelo qual tem um grande carinho. Ao lado dele, mora a senhora Dolores, que logo vai atender o telefone e falar com sua filha, dizendo que está tudo bem. Dolores relembra do compromisso dela no dia seguinte, mas a filha fala sobre já ter algo na sua agenda. De repente, no lado de fora, algo grande passa ao redor da casa, sem o conhecimento de Dolores. Enquanto isso, Ambrose vai até o seu quarto. Ele percebe um barulho estranho vindo do lado de fora e se pergunta o que seria. A senhora Dolores, ainda no telefone, também escuta, mas não sai para verificar. De repente, vemos a sombra de uma criatura desconhecida se aproximando da porta da casa. E ouvindo algo bater na porta, Dolores se vira para observar e nota que algo está tentando entrar e isso a deixa assustada. Ambrose, percebendo que seu filho não está em casa, desce do quarto para a sala e se aproxima da parede que é colada com a casa de Dolores, de onde ele escuta os barulhos. Enquanto isso, Dolores tenta se esconder atrás da parede, mas de repente uma criatura humanoide e peluda consegue destruir a porta. O monstro se aproxima da senhora e ruge para ela e, em seguida, Ambrose só escuta gritos de desespero e barulhos de coisas quebrando. A cena seguinte, vemos que a pobre senhora foi brutalmente morta pela criatura. Ambrose bate na parede, chamando por Dolores, mas a criatura raivosa se choca contra a parede, assim empurrando o homem para trás. Ambrose levanta e está confuso e assustado. Logo, seu cachorro corre ao ouvir um rugido aterrorizante. O veterano vai atrás de seu animal e, o encontrando, não repara que a criatura está ali no cômodo. O cachorro, sendo bem treinado, parte para cima do invasor estranho e luta contra ele, enquanto Ambrose tenta pegar sua arma. Assim que carrega a arma com as balas, a monstruosidade dá um berro aterrorizante e foge, destruindo uma das janelas. Em seguida, Ambrose verifica seu cachorro e, infelizmente, as feridas são graves e está trazendo muita agonia para o cão. Então, em um gesto de misericórdia, Ambrose sacrifica seu animal para acabar com o sofrimento dele. Ao amanhecer, os dois homens que transportavam as mudanças de Ambrose chegam à residência e ficam pasmos ao verem a entrada da casa de Ambrose e da senhora Dolores destruída. Um deles entra na casa e procura pelo senhor logo em contra, segurando seu cachorro. Mais tarde, vemos Will e sua esposa Anne. Ambrose conversa com a veterinária, onde ela pergunta o que poderia ter atacado o animal. Ambrose fala que o monstro era grande e tinha cheiro de cachorro morto. A médica fala que a polícia recebe uma ligação por mês do condomínio fechado, onde o mesmo está no final da cidade, e em seguida se inicia a floresta. Ambrose pensa um pouco e percebe que algo semelhante já aconteceu anteriormente, e questionando a doutora se ela acredita que um cão poderia ter feito tal mal contra seu animal e a senhora Dolores. Mas ela fica sem respostas. A família sai do hospital com Ambrose carregando seu falecido animal para enterrá-lo. Anne diz que levará Ambrose para comprar outro cão-guia, porém ele não aceita e diz que se cuidará sozinho. Will vai deixá-lo em casa e quando chegam, a polícia está na casa da falecida Dolores. Ambrose vai falar com os policiais que conversavam com a filha grávida de Dolores, chamada Victoria. Ela logo vai embora, não acreditando no acontecido com a sua mãe. Os policiais conversando com Ambrose dizem que não precisa que ele preste depoimento, pois tem certeza que foi um ataque animal. Eles também falam que é comum um ataque animal em locais perto de florestas. E falando isso, pede para que ele permaneça em casa durante a noite e de dia caminhe acompanhado. Momentos depois, Ambrose está cavando uma cova para seu falecido cãozinho quando Anne se aproxima e lamenta a perda dele. Ela também fala que é justa na lua cheia que acontece coisas estranhas. E a polícia tem que visitar o local e isso deixa Ambrose pensativo. Em seguida, Will o leva para dentro para comer algo. E após a refeição, Ambrose se balança na cadeira, ansioso com algo. Seu filho fala que qualquer coisa é só ele ligar para ele, mas Ambrose estranhamente fala que não vai acontecer nada naquela noite. Pois a lua cheia foi no dia anterior, então só no próximo mês ela surgirá novamente. O pensamento de Ambrose deixa seu filho confuso, até mesmo achando que seu pai está ficando com a mente perturbada. Contudo, ele o deixa só na casa. Alguns dias depois, na calçada, Ambrose conhece o carteiro do local. E o mesmo vendo marcas de sangue, descobre que o cão de Ambrose foi morto. O veterano pergunta até onde vai as manchas de sangue e o carteiro o leva até onde elas acabam. Eles chegam próximos à frente da casa de Glória. Ela o vendo se aproximar, abre a porta e o manda entrar. Glória diz que está com seu marido em casa e tinha acabado de cortar os cabelos dele. Ela fala que vai buscar água para ele, logo Ambrose ouvindo uma respiração ofegante segue até um quarto, onde encontra a cama adaptada para John, pois o mesmo precisa dos equipamentos para viver. Glória vai até eles e tira Ambrose de lá, achando que ele iria matar seu marido. Em seguida o leva para fora, dizendo que tem muito o que fazer naquele dia. E outra oportunidade conversaria mais. Mais tarde, vemos Ambrose cavando um buraco. De repente, dois policiais chegam e se aproximam dele. Eles falam que Ambrose está causando temor nas pessoas e elas estão preocupadas, já que outro corpo foi achado a algumas quadras do local em que eles estão. Os policiais continuam achando ser um ataque animal, por outro lado pedem ao velho Ambrose para que ele fique só na propriedade dele. Ambrose aproveita e pergunta o que é o panfleto na correspondência, então o policial fala que é um convite para a igreja, e diz que um ônibus passa pegando as pessoas no domingo. Aceitando o convite, quando chega o domingo, Ambrose espera o ônibus, e quando o mesmo chega, ele entra para seguir para a igreja. O veterano senta ao lado de James, um morador local que mora perto da floresta, e no outro lado está o padre Roger. Ambrose, tendo um ótimo olfato, identifica que Roger fuma, e o padre fica até sem jeito, dizendo que já parou, contudo acaba tossindo, mostrando o contrário. Momentos depois, o grupo chega à igreja onde o padre Roger é o palestrante. Estranhamente, passa um cão latindo pela rua, e o padre fica desconfortável e pede para seu ajudante para fechar a porta. Após os ensinos do padre, Ambrose o encontra fumando. Eles conversam um pouco sobre os tempos de guerra, onde Ambrose não tem muitas recordações boas. Mais tarde, já em casa, Ambrose conta os passos para se localizar em sua residência, e saber onde fica as coisas. Ele também retorna a fazer exercícios físicos para se manter com vigor na sua idade. No próximo domingo, indo para a igreja, as senhoras falam com James, dizendo que estão desconfortável com a presença de Ambrose no ônibus. Principalmente Gloria, que acha que presenciou o homem tentando desligar os aparelhos de seu marido. James, querendo ser um bom homem, diz que irá providenciar outro transporte para ele. Os dias passam e Ambrose continua a conhecer bem os cômodos de sua residência, e os exercícios se tornam parte da rotina, assim como o treinamento com sua par, a mesma que usa como muleta. Certo dia, Ambrose vai até a cidade para comprar uma lápide e, enfim, escolhe uma. Ele vai assinar os documentos e pagar pelo artefato, e pergunta ao dono do estabelecimento onde tem uma loja de armas. Mesmo desconfiado, o homem fala o local. Voltando para casa, Will pergunta ao pai onde está o dinheiro dele, para que ele possa depositar no banco, onde é mais seguro. Contudo, Ambrose fala que pode cuidar das coisas, e não falará do dinheiro. Enquanto o velho continua a cavar o buraco, ele percebe que alguém se aproxima dele. Ambrose então pega sua pá e, conseguindo sentir o cheiro do desconhecido encapuzado, o acerta com a pá, e corre para sua casa para pegar sua arma. Ele logo sai para confrontar o estranho, mas o desconhecido havia partido. Porém, o capuz ficou para trás e Ambrose o pega. Os policiais mais tarde chegam à sua residência e falam que nada foi encontrado no capuz, apenas um cheiro de cigarro. Eles também relatam que alguns cachorros foram encontrados mortos e nenhum vizinho viu algo. No próximo domingo, o ônibus passa direto pela rua de Ambrose, dessa vez não o levando. Contudo, James chega com um carro para levar o veterano. Dentro do carro, Ambrose pergunta sobre o tempo que James ajuda a comunidade e o tempo que conhece o padre. Logo, James fala que há mais de 20 anos. Momentos depois, após a reunião, Ambrose se encontra com o padre Roger para conversar mais um pouco. Não demora, James chega para o levar para casa. No caminho, James começa a ter uma crise respiratória e inspira de forma estranha, deixando Ambrose refletindo naquilo que parece com os sussurros da noite do ataque. Mais tarde, enquanto descansava, Ambrose escuta alguém na porta, então desconfiado pega sua arma e vai saber quem é. Felizmente é apenas o entregador da lápide. Ambrose o pede para levá-lo de volta à cidade até o local onde o vendedor o havia dito. Ele chega à loja de West e diz que veio fazer negócio com ele. Ambrose fala que precisa que o homem faça munições de prata para suas armas. West fala que consegue fabricá-las em menos de duas horas e diz que alguém pediu quase a mesma coisa para ele no ano anterior. A cena muda e vemos James passando remédio em estranhas marcas profundas de arranhões em seu corpo. Momentos depois, enquanto entregava alguns panfletos nas caixas de correspondência, ele observa Ambrose chegar com uma sacola. E ele conhece a marca de West, ficando assim temeroso com isso. Mais tarde já de noite, Will chega na casa de seu pai e se surpreende com Ambrose apontando uma arma para ele. Will diz que é ele e então seu pai fica calmo dizendo que estava escondido porque fez um plano de proteção e fala que o dia seguinte já é lua cheia e pode acontecer outro evento trágico. Will se aproxima de seu pai e diz que Annie está grávida e pediu que tivesse o filho com a família dela por perto e então eles vão se mudar. Ambrose diz para seu filho viver a vida deles enquanto fala que ficará bem. Will, vendo que seu pai está insensível com a notícia, vai embora, deixando seu pai sozinho, mas mesmo isso não tira o foco de Ambrose. Pela madrugada na casa de Clarissa, ela e seu marido acordam ao ouvirem barulhos vindos da sala de estar. Ao chegarem lá, encontram James sentado no sofá. Ele está temeroso com algo, então pede ao casal para rezarem por ele. Os três iniciam as orações, mas James começa a sorrir de maneira sagaz e de repente ele morde a mão de Clarissa, afazendo gritar. Pela manhã, os policiais procuram por James em sua residência, mas logo vemos que ele foi até Emma. Ele pede para segurar a mão dela enquanto diz o quanto gosta dela e há tanto tempo queria dizer isso. De repente ele a morde e arranca parte de seu braço, após isso ele sai, a deixando gritando com dor. A cena muda e vemos o padre indo à casa de Ambrose para eles conversarem um pouco mais sobre a vida. Após conselhos breves, o padre vai embora. Ambrose, sabendo que ele irá para James, decide segui-lo. Momentos depois, vemos o padre chegando à residência de James e ao descer do carro, escuta gritos vindo de dentro da casa. Ele corre para ver o que está acontecendo e encontra James se correndo e dizendo que aquilo é um castigo para si mesmo. O padre aparentemente conhece a história do homem e diz que deu o rosário e o colar para ajudá-lo, mas James olhando para o céu fala que não funcionou. A noite chega e enquanto isso Gloria se comunica com a polícia para saber o paradeiro de James, que mordeu não só ela, mas vários vizinhos. Enquanto isso, o padre e o mesmo chegam em casa. E James fala que tentou conter o mal, mas ninguém acreditou nele. E agora precisa de remissão antes que seja tarde. Logo as feridas de James se curam instantaneamente. E ele conta que caçou a fera na floresta e a matou, porém a mesma a feriu, passando assim a maldição para ele. James fala que o padre precisa matá-lo antes que ele o mate. A noite é de lua cheia, mas Roger diz que não fará tal mal, porém James começa a se transformar em uma besta aterrorizante em sua frente. Ambrose começa a ouvir barulhos e latidos vindos de todas as direções. E nesse momento James é tomado pelo poder do mal que está dentro do seu corpo. Assim mostrando a fera monstruosa para o padre que assustado corre para seu carro. Infelizmente ao ligar o carro, Roger é surpreendido pela fera em sua frente. E a mesma salta para cima do parabrisa, o quebrando e assim matando o padre. Ambrose vai até a casa de Glória, mas ninguém o responde. Então ele vai até o quarto e encontra o marido dela sem a cabeça. De repente uma criatura se aproxima por trás dele, mas ele rapidamente a derruba com um golpe de par. Contudo é ferido na ação. Ambrose retorna para sua casa imediatamente e enfaixa suas feridas. Ele liga para seu filho, mas cai na caixa postal, então deixa um pedido de desculpa e repassa uma mensagem para ele. Em seguida o veterano veste sua antiga farda militar para enfrentar o mal que está à solta. Ele recarrega sua arma e pega um aparelho auditivo auxiliar. Enquanto isso o porteiro do condomínio vê nas câmeras o monstro lobisomem. E apavorado deixa seu posto correndo. Ambrose joga uma blusa manchada de sangue na rua esperando a fera farejar. Usando o aparelho auditivo, o veterano escuta os passos e barulho da criatura, contudo descobre que não é só uma. Mas as pessoas que James mordeu também viraram feras lobisomem. Ambrose mira sua arma e acerta o peito de uma das feras, assim a matando. As outras criaturas correm e uma delas que tenta atacá-lo pela janela é morta com um tiro na cabeça. Ambrose desce as escadas atrás das outras feras, logo uma delas o ataca nas costas. Mas ele rapidamente se esquiva e tenta atirar contra o monstro, mas acaba ferindo seu pé. Felizmente ele afasta o lobisomem para longe e atira contra ele, assim o matando. Do lado de fora vemos que uma das feras voltou à forma humana, sendo uma das senhoras. O lobisomem com raiva pela perda parte para cima de Ambrose. Ele luta contra o monstro e seguindo até a sala pega sua espingarda e atira na cabeça da criatura, assim a matando. Ele se posiciona para tentar encontrar a direção do outro lobisomem, mas de repente o telefone toca. É seu filho que chegou na portaria do condomínio. Seu pai não atende o telefone para não mostrar sua posição para a fera, que está no túmulo do falecido cão. Contudo, Will decide pular o muro e ir para a casa de seu pai. Ambrose, que havia preparado uma armadilha, derruba a lápide em cima do lobisomem. Infelizmente isso não mata a fera, que logo sai do buraco e parte ao encontro do veterano. Eles dois lutam entre si e Ambrose perde sua pá. A fera o derruba e o morde no ombro e para não morrer o homem tenta impedir o mal de feri-lo mais ainda. Ambrose pega sua pá quebrada ao meio e fere os olhos do monstro, o deixando cego. E em seguida ele atira no peito da besta, por fim a matando. Momentos depois, o ferido veterano de guerra se senta na cadeira de balanço de sua casa, aliviado por tudo ter acabado. Contudo, quando Will se aproxima de sua casa, ele encontra uma mulher morta e uma das feras dando seus últimos suspiros. Então rapidamente ele corre até onde está seu pai. Infelizmente ao chegar, o encontra sem vida. Dias depois, vemos Will e Annie enterrando o velho Ambrose honrando o homem que ele foi, e pelo sacrifício que ele fez para o bem maior. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri